A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Se lhe voando. Isso é isso. E aí? É isso. É isso. É isso. É isso. Não está? O que você viu? Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vou falar com você. Você, você... Vai, você está fazendo a sua frente com a frente? Sim. Você está fazendo a frente? Não, sim? Sim. 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 Vamos. Você está fazendo a frente com o que você está fazendo? Você vai embora não está chegando aqui! Nós não vamos embora! Vamos lá! Como vocês queriam. Se inscreva no canal. Oi, rapido! Não é uma versão? É um bom tempo. Você vai ter a ver como ela. Só antes eu vou... Eu não vou falar isso agora não... Aараubra é para mim, é para mim verdadeiro. Se for mor Generation pra quem vai procurar, conformance você diz muito tempo ao Senhor. Vamos olhar para fechar. Você não consegue ver melhor você? Eu não tenho nem Não tem nada que pegar. Ele não tem nada. Não tem nada. Todos os homens, vocês estão sendo alimentados. Eles estão fazendo isso. Nós temos uma barra caída com a barra. Para ver como se está fazendo isso. Não tem nada a ver. 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 A gente quer que eu venha. O que é isso? O que é que é que é que é? É que é que é isso? É que é isso? Olha, é que é isso.